Música Dentre as atividades que integram a JAI, a quarta semana científica do Hospital Universitário de Santa Maria promoveu uma palestra sobre bioética em situações de desastres. O evento movimentou o auditório Gulerpe. Docentes, profissionais de saúde e acadêmicos de graduação e pós-graduação acompanharam a palestra. A bioética ainda é pouco conhecida na universidade. Por causa disso, não existe muita literatura sobre esse tema. A pesquisa foi feita através do relato das pessoas que vivenciaram os desastres. O meu aprendizado relacionado a esse tema veio também da conversa e do encontro que eu tive com essas pessoas em outros locais que vivenciaram, por exemplo, o terremoto no Chile, o furacão Katrina em New Orleans. E, obviamente, como nós vamos falar de situações de desastres e tragédias, não haveria como não abordar, não conversar sobre essa tragédia imensa que se abateu sobre Santa Maria. Foi a partir do incêndio na Boate Kiss que surgiram perguntas sobre as diversas situações de ética que envolvem a tragédia. Qual é o papel de um hospital nesse setor? Qual é o papel de um hospital escola? Qual o papel da cidade, do Estado? Qual o papel do nosso país e o papel internacional? A palestra discutiu também os desafios éticos das políticas públicas de saúde em situações de emergência. Os estudantes puderam relacionar o tema com o Centro Integrado de Atenção às Vítimas de Acidentes, o CIAVA, criado este ano no USMI. A última palestra que deu, ela englobou bastante aspectos do CIAVA e eu acho que mostrou bastante cada aspecto de cada profissional aonde eles atuaram. E, no caso, como a Físio está mais na frente, eu acho que me chamou mais a atenção por isso. Eu não sabia realmente como que eles agiam, o que eles faziam ali. E, no caso, como a Físio está mais na frente, eu acho que a Físio está mais na frente, eu acho que a Físio está mais na frente.